Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Braza aqui na área, esse é o canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. E o vídeo que eu trago hoje, eu vou apenas mostrar pra vocês um pouquinho do meu jogo que eu fiz a minha estreia da minha luva Nike Gun Cut. Essa luva aqui da coleção, se eu não me engano, 2011, 2012 da Nike, tá? E é uma versão Pro. Eu fiz um jogo com ela, foi num jogo de futebol de campo e eu resolvi compartilhar com vocês aqui os melhores momentos do jogo. Infelizmente nós perdemos, foi 2x1 o jogo. Porém, o meu time era bem mais fraco, foram várias defesas e poderia ter sido muito mais. Mas, como eu fiz algumas defesas bem bacanas, eu resolvi compartilhar aqui com vocês o vídeo. O primeiro tempo e o aquecimento, a câmera não tá muito legal porque eu posicionei ela errado. Eu não tive muito tempo pra ajustar a câmera, então tá um pouquinho cortado, mas dá pra ver assim a maioria das defesas. No segundo tempo, a câmera já ficou bem atrás, tá bem bacana e vocês vão gostar. Beleza? Vamos lá então? Roda o vídeo! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, gostaram do vídeo? Muito bem então, vou falar para vocês o que eu achei da luva. Foi o primeiro jogo, como eu falei. Ela tem aqui esse corte gun cut. Eu sei que a palma dela eu achei muito, muito resistente. Porque eu caí no chão várias vezes, o meu aquecimento foi bastante intenso e ela não tem absolutamente nada. Ela está novinha, novinha, novinha. As duas palmas. Dá uma olhada. Essa luva, ela tem a palma estendida. É uma luva bem diferente, pessoal. Coleção 2011, 2012 da Nike. É uma luva mais bem trabalhada, eu diria, do que as luvas atuais. Ela tem uma área de ergonomia aqui no dorso. Tem os dedos bem trabalhados. Tem uma shock zone que hoje em dia a Nike não usa. A Nike usa uma peça de látex único. Essa luva que tinha. Ela tem uma cinta em nylon, gente. Um material bem diferente. Dá uma olhada aqui. A cinta passa por baixo aqui da palma estendida. E ela é feita em nylon. Olha que diferente, gente. Uma cinta bem, bem diferenciada. Bem diferenciada mesmo. Tem também um micromesh aqui para respiração. E tem um whole finger aqui no dedão. A whole finger nos quatro dedos também, da palma, né? E é isso, gente. Essas são as características da luva. Agora, o que eu achei dela durante o jogo? Eu achei a palma dela muito boa. Porém, eu achei o dorso dela bastante sensível. Eu creio que o látex do dorso é um látex super soft. Que ele, justamente, ele é mais sensível. Então, o que aconteceu? Na palma, eu não tive desgaste algum. Porém, no dorso, eu tive. Olha que engraçado. Olha aqui, perto do símbolo. Está bem comido aqui. Nas pontas dos dedos também, eu tenho um certo desgaste. Olha só. Bastante interessante, gente. Isso é a primeira vez que acontece isso com uma luva minha. De desgastar primeiro o dorso do que a palma. Isso aqui é inédito para mim. Deixa eu ver como é que está a outra palma. A outra palma também teve aqui um desgastezinho aqui. Perto do símbolo. E um pouquinho também nas pontas dos dedos. Quanto ao gripe, a luva, claro, ela tem um gripe excelente quando você segura a bola assim. Porém, no jogo, eu achei que ela ficou um pouco devendo. Eu creio que essa luva precise de mais lavagens, tá? Digamos assim, principalmente no aquecimento. Eu soltei bolas que normalmente eu não soltaria, tá? Eu conseguiria segurar. Chutes assim no meio, tranquilo. Mas quando você faz uma queda e você vai encaixar a bola, eu soltei diversas bolas durante o aquecimento. Então, não me passou segurança a princípio, tá? Talvez não ou pelo corte ou pelo látex. Mas eu creio que é a questão da lavagem mesmo. Acho que ela precisa de mais uso, precisa de uma adaptação maior. Tanto que durante o jogo, se vocês viram no vídeo, eu preferi espalmar. Todas as bolas que vocês viram durante o jogo, eu espalmei justamente porque eu não estava com segurança para poder encaixar. Se fosse a luva da Roche que eu mostrei no último vídeo, que inclusive eu joguei no mesmo campo com ela, eu teria segurado com certeza. Essa daqui eu preferi espalmar. E tudo bem, fiz a defesa e não importa. Agora, quando eu fizer outro jogo, aí eu conto para vocês melhor o que eu achei dela. Mas a princípio é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, que é muito importante, pessoal. E é claro, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!